A nossa aula está sendo gravada, é uma aula de estruturação de composição do trabalho de tela viva com os alunos do segundo ano, e é um trabalho informal. Então, vamos lá. Vocês já sabem o que é uma tela viva, vocês fizeram o ano passado brilhantemente, acho que foi o melhor trabalho dos últimos anos que uma turma minha fez, eu agradeço muito a Fernanda, não sei se a Fernanda serve, se ela estiver aí, ela vai abrir o microfone e vai conversar com vocês também. Esse é um projeto, gente, que a gente faz desde 2005, na realidade desde 2002, vocês vão morrer de rir das telas que eu vou mostrar para vocês aqui, porque no começo, como a gente só tinha máquina, o celular nem tirava fotografia, quem tinha celular que tirava fotografia era milionário, era um vernáculo da vida, mais ou menos, e aí o que acontecia? Eu levava aquelas máquinas que tinham visor, câmera digital, os meninos montavam a tela viva em cima daquele palcozinho lá do auditório do Castro Alves, com aquele fundo preto, eu fotografava e depois eu expunha lá nos painéis da escola as fotografias dele. Eu comecei com a turma do meu filho, em 2002, se eu não me engano. Então, quer dizer, gente, as primeiras telas vivas são assim, muito engraçadas. E eu vou mostrar para vocês, porque como a gente vai fazer um trabalho de tela viva, longe, eu sei que alguns de vocês estão até se encontrando, mas a maioria não. Como a gente vai ter que fazer via computador, eu sei da capacidade de vocês, eu sei que vocês são feras nisso daí, mas eu não vou exigir muita coisa. Por isso que eu peguei essas telas vivas mais antigas, para vocês se basearem por elas, tá bom? Então, vamos lá. Os grupos que vocês me propuseram, os grupos que propostam para vocês, é até o grupo 6. Então, o grupo 1, Risa, Ana, Natália e Elisa. 2, Luísa, Luana, Gabi e Michele. O 3, Nalanda, Matheus, João, Lucas e Isabel. 4, Leonardo, Eric, Paulo e Danilo. 5, Alice, Bernardo, Yasmin e Fernanda Mello. O grupo 6, Pedro, Valdezir, Ernesto e Marcos G. E o grupo 7, foi aquele pessoal, alguns eu nem sei se estão na escola, porque tem alguns desses meninos aí que nunca me mandaram um trabalho sequer, então eu nem sei. Faltou aqui a Fernanda Citelli, porque a Fernanda Citelli, eu não sei se ela está na escola, eu não sei se é só as minhas atividades que ela manda, mas, de qualquer forma, a Fernanda Citelli estaria no grupo 7. O que eu vou sugerir? Essas pessoas que estão no grupo 7, se tiverem uma afinidade maior com alguém dos outros grupos, pode migrar para eles sem problema, é só me mandar um WhatsApp, um e-mail, me avisando que migrou para um desses outros grupos. E, como a gente vai trabalhar três movimentos artísticos, que seriam o rococó, o renascimento e o barroco, do renascimento e do barroco, eu escolhi as obras, eu estou aqui com a listagem, eu vou colocar para vocês depois em atividades, para vocês saberem quais são os quadros que vocês irão trabalhar, e o do rococó vai ficar livre, cada grupo vai escolher uma obra do rococó que queira ou se achar difícil, porque lá no rococó tem o problema da peruca, tem o problema da roupa, é toda uma questão diferente de estar montando a indumentária para poder tirar a foto. Mas aí o do rococó é livre, vocês vão escolher. Mas o do barroco e do renascimento, eu escolhi até em função de ter grupo que só tem menino, ter grupo que só tem menina, então eu já separei, e para vocês não estarem... Se eu deixasse livre para vocês escolherem, um grupo podia estar fazendo o mesmo trabalho do outro. e eu foquei mais, gente, em autorretrato ou fotografia ou obra só de rosto para ficar mais fácil para a gente trabalhar via internet, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interrompendo, não vai ter problema. Aí, gente, a proposta do trabalho que vocês já conhecem, vocês já sabem, eu acredito que só a Fernanda, que não vai, não sei se ela já fez em outra escola algum trabalho parecido com esse, a Fernanda Merlock, a proposta do trabalho, ele tem como objetivo proporcional o conhecimento da arte na educação visando a reflexão dos movimentos artísticos, no nosso caso são três. Seus representantes, que nós vamos trabalhar com todos os artistas do rococó, do barroco e do renascimento, suas produções, aquilo que eles fizeram, que tem maior ênfase dentro da sociedade cultural e a sua dimensão histórica, que seria os elementos vivenciais, que eu vou explicar isso para vocês. Enfatizar os elementos estruturais que compõem uma obra, vocês aprenderam que é uma obra, ela tem três elementos, o elemento básico, os elementos formais e os elementos vivenciais. Então, quando vocês estiverem mostrando aqui pela live o seu trabalho, alguém do grupo ou todos do grupo, vocês vão escolher, vocês falarão primeiro da obra, do artista, e a proporção que vocês forem mostrando a tela viva de vocês, vocês vão fazer, vocês falarão os elementos vivenciais de preferência, que é onde a obra está, por exemplo, o nosso trabalho é a Mona Lisa, ela foi feita por Leonardo da Vinci no século XVI, tem como curiosidade isso, 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 está no Museu do Louvre. Então, essas coisas que vocês já fizeram bastante lá no portal, então, vocês já estão craques nisso daí. E servir como referência avaliativa para cada grupo. Então, quando, depois que vocês fizerem a apresentação de vocês, eu vou fazer a avaliação. E esse trabalho, gente, ele vai valer dez pontos para vocês. Como? Sei lá, cinco pontos da parte estrutural, lá vocês trabalhando em casa, e cinco pontos da apresentação aqui nas lives para a gente. Quando é que vocês vão apresentar esse trabalho? A partir da primeira semana de setembro. Então, vocês terão, eu vou aliviar bem a barra de vocês, em função das minhas atividades, até porque a nossa apostila 3, ela é muito curtinha. A sala bloqueou, vou desbloquear a sala, só um minuto. Desbloquear a reunião. Graças a Deus, o meu cisco continua em português. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar, assim, eu tenho que passar atividade para vocês toda semana, mas eu vou colocar, assim, coisas bem lúdicas, no horário que vocês tiverem para fazer as atividades de arte, vocês estarão se reunindo. O ideal para vocês é fazerem isso à tarde, né? Então, isso aí vocês vão ver a melhor forma para vocês. Mas eu vou aliviar esse mês de agosto, em função da nossa apostila ser pequena, para vocês poderem fazer esse trabalho bem tranquilo e bem legal, dentro da medida da... Ó, não estou exigindo nada, tá? Vocês vão fazer dentro daquilo que vocês puderem, tá? Lembrando que eu estou aqui para ajudar e não para atrapalhar. A Fernanda... Eu desbloqueei a sala, ela continua bloqueada, gente? Acho que não, né? A Fernanda Cerve, a Cerve, ela se prontificou, ela sempre trabalhou comigo, assim, eu amo a Fernanda, esses trabalhos, eles só dão certo porque ela me ajuda muito, porque vocês sabem que eu sou muito, muito de tecnologia e vocês também são muito bons, né? Então, tudo que vocês fazem fica perfeito. Eu já falei, elogiei o trabalho no passado, outro dia desse até o Cobra mandou uma mensagemzinha para a Fernanda, uma atividade da atividade de vocês. Gente, aí eu vou começar com uma série de trabalhos de 2008, que a Fernanda já estava fazendo junto comigo, tá? Então, o que a gente fazia? Os meninos escolhiam a obra, tá? Aqui, isso daqui é do expressionismo, que a gente fez mais para o final do ano. Aqui são os alunos, se eu não me engano, esse daqui já casou e já tem filho. Esse daqui dá aula, é personal treino aqui na praia, dá aula, essas aulas que tem aqui na areia, muito legal. Como é que eu não vejo, meu amor? Ai, esqueci o nome desse menino, vejo ele sempre. E aí, gente, depois, lá na informática, eles faziam a montagem, tirando, recortando, que aí é a parte da tia Fernanda, né? A Fernanda fez no ano passado, bem legal. Esse daqui é da época do Joglodita, lá da pré-história do Castro Alves. Esse daqui, gente, é muito legal, porque esses alunos... Eu acho assim, o bom lá na escola é essa parte da gente fazer a fotografia, que vocês lembram do ano passado, que é, assim, muito legal essa preparação toda. Eu não sei como vocês fariam isso, mas vocês vão de máscara, tá? E, sim, vocês fizeram comigo o do... Eu falei isso no começo, João. Vocês fizeram comigo o do cobra, né? Então, gente, é essa coisa da preparação que é muito legal. Esse aqui é o Castro Alves antigo, as cortininhas pretas ali atrás, né? E depois a montagem, gente. Eu sou assim, eu sou apaixonada por esse trabalho. Esse daqui é Tarcino do Amaral. A gente já tinha trabalhado a arte brasileira. Essa aluna aqui, hoje em dia, ela mora em Portugal, se não me engano, ela é modelo, maniquinha, alguma coisa assim. Jéssica Turi. Não sei se a Fernanda lembra dela. E... Lembro, sim. Lembra, Fê? Lembro, lembro. Tô aqui rindo dessas fotos. Olha, Fernanda, olha, eu não tenho assim, me deu. Você vai rir do outro de 2005, que você ainda não colocou o seu dedo nisso daí. Muito engraçado. Mas aí, gente, agora a gente vai, que é onde a gente vai ir, para 2005, que é quando os meninos, a gente não tinha projetado na escola. Eu tinha essas lâminas que estão aqui na mão de... Acho que é Jéssica, Adriele, não sei. É quando é aqui nessa menina, se não me engano. Adriele. Ela... Eu tinha essas lâminas, e eles pegavam essas lâminas, iam lá na frente, era um grupo, aí são seis alunos, um ia lá para frente, segurava, eu falei, ó, gente, que época boa. O outro explicava, e os outros eram a equipe de apoio, eram quem ia correr atrás de chapéu, de TNT, aquela bagunçada toda que a gente faz, e montava, e fazia a montagem aqui da aluna, né? Ela é toda poshuda, e a foto, a referência está aqui na mão, porque a gente não tinha nem esse projetor. Mas era muito legal. Aí depois, com a ajuda aqui da minha, sempre a minha assistente Manuela, depois que os meninos fizeram as fotos, tudo direitinho, a gente fazia o computador, a minha filha, que fez todos os recordes, tinha 12 anos, ela está falando ali, ela que fez todos os recordes da fotografia, e foi fazendo as montagens para mim. Fernanda, lembra de Rivana, nossa riponga? Lembro. Não sei o que aconteceu com a Rivana. Maiara já é mãe, teve bebê agora há pouco tempo, gente, é muito tempo mesmo. Aí aqui, aquele mesmo processo, esse daqui eu não sei, acho que ainda, Fernanda ainda não estava no projeto, não. Acho que ainda foi Manuela. Eu acho que foi Manuela que fez esses recortes. Mas o que eu mais gosto na tela viva, gente, é dessa composição aqui, é quando vocês montam as fotos, e isso eu gostaria que vocês enviassem, colocassem nos slides, quando vocês fossem apresentar os trabalhos, porque essa é a parte mais engraçada, aquela parte onde Bernardo coloca o chapéu de praia e vai tirar a foto, igual a estátua da liberdade. Porque eu acho que isso é que é o legal da... Porque Dona Michele coloca o penacho lá de índio, e a gente vai fazendo essas coisas assim. Isso aqui também é o pegar, que é muito legal. Aqui seria a produção, quando eles fizeram, mostraram tudo. Oh, meu Deus do céu, salgados desse povo. Tudo casado, Fernanda, tudo com filho. E eu aqui, nem avó eu sou. Né, Manuela? Aí, gente, tem aqui, esse aqui eu acho fantástico, eu acho assim, uma tela viva, muito legal, porque olha a coroa que ela colocou na cabeça. Vocês sabem que com pouca coisa, a gente pode fazer, assim, uma montagem, assim, bem, bem, bem expressiva dentro da tela viva, né? Aqui foi quando... Não, eu estou acompanhando de fundo. Gente, vocês terem ideia, eu procurei, mas eu não consegui para mostrar para vocês. A professora Vivian, a Vivian de Ciências, ela foi minha aluna, e ela é da turma do meu filho. Então, olha como que foi a montagem da tela viva dele. Eles fizeram uma releitura do autorretrato de Velázquez. A Vivian colocou uma cadeira atrás dessa cortina, subiu em cima da cadeira, jogou o cabelo dela todo para frente, porque o Velázquez tinha o cabelo comprido. O aluno colocou o terno, pintou a barba, entrou debaixo do cabelo da Vivian, gente. É sensacional. Eu vou achar a foto, vou postar para vocês lá no Tareva, para vocês verem que coisa mais engraçada. Essa você não tem, não. Essa daqui foi logo no começo, essa aqui é de 2002, Fernanda. Acho que foi o comecinho de tudo. O meu filho, gente, ele já quis até rasgar a foto. Ele se vestiu de bato, magro, feio, cabelão comprido. Sabe aquela época que os meninos querem ter o cabelo comprido? E aí sentado numa daquelas mesinhas redondinhas que tinha na escola antiga? Então, assim, são coisas que a gente... Eu vou achar e vou colocar para vocês, para a gente rir um pouco. Essa daqui, essa menina me lembra muito Camille do primeiro ano. Essa daqui eu também acho muito legal. Acho que é a Mona Lisa que ela fez, se eu não me engano. Vamos ver. Ah, mas eu não tenho... Eu não tinha foto dela, mas era a Mona Lisa, assim, que ela fez, tá? Por essa montagem aqui, com certeza foi a Mona Lisa. Olha, Fernanda, Mariana de Horto aqui, a Tamara, Tamara hoje em dia é mestre em psicologia, a Mariana... Oi? É alguma coisa de engenharia, a Manu está falando. A Mariana de Horto é enfermeira, de linha de frente agora no Covid. Meu Deus do céu, todo mundo casado, todo mundo com seus filhotes, gente, muito legal isso. E essa aqui, gente, eu acho muito legal, principalmente para os meninos, que eu coloquei, tem grupo só de menino. Vocês podem trabalhar também imagens femininas, dessa forma que como o Salvador Dali trabalhou a Mona Lisa. E aí o Maicon fez essa coisa brilhante aqui, e que é muito legal, gente, que é essas coisas que são legais na tela viva. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação e a gente vai... Então, estou aqui encerrando a gravação.